A Liga Sorocabana de Basquete já começa a se preparar para o segundo semestre desse ano. O time tem novidade aí para as disputas que terá pela frente. Por enquanto, a ênfase dos treinamentos está na parte física. O povo está malhando bastante. Vamos ver. A corrida rumo à temporada 2012-2013 já começou para a Liga Sorocabana de Basquete. Nada de medir esforços e pesos. Depois dos testes físicos, é hora de malhar. E malhar muito. Os exercícios, eles compõem exercício de quadra. Primeiramente, eles fazem uma parte física, das principais capacidades físicas. Depois, eles fazem um treino técnico e tático e complementam com exercícios aqui na academia. E não tem moleza mesmo. Até quem chegou agora sabe que o time sorocabano joga junto com a torcida. E a gente espera fazer o melhor campeonato possível e ter um ano bom aí, junto com a torcida. Porque jogar aqui é muito bom. Além do Ricardo, outra aquisição é Daniel Filé. É um trabalho que já faz para prevenção de lesão também. E para os jogadores também ficarem um pouquinho mais fortes, danificar a musculatura. Para poder também, né? Porque o basquete hoje em dia é um esporte com muito contato. E a gente sabe que se a gente não acompanhar, a gente vai ficar um pouco para trás, né? Então, sou a camisa aqui para poder na quadra dar o resultado que esperam. Na temporada 2012 e 2013, a Liga Sorocabana de Basquete vai disputar os jogos regionais, jogos abertos do interior, campeonato paulista masculino na Série A1 e a quinta edição do novo Basquete Brasil. Para isso, vai contar com o Kenny Dawkins. O jogador que deu um show na temporada anterior e conquistou a torcida, renovou o contrato com a Liga. Depois de um ano no Brasil, ele até arriscou a falar com a nossa equipe em português. Olha só! O time aqui é bom, né? Torcida, pessoas... Eu gosto muito da cidade aqui. Então, Kenny, good luck! Ou boa sorte para você e para toda a Liga. Eu gosto da cabra.